Começa a pegar ela, se não você não consegue colocar o pé Olha o detalhe da perna dele que escutou no braço A Shigatami ou Aragatami? A Shigatami A Shigatami Como você observar bem, isso aqui está sendo jogado pressão com a barreira e a frente aqui Entendeu? A Haratami 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 A Haratami